Eu fui te procurar Nas esquinas, nos bares, em todo lugar Mas minha busca foi em vão Cada dia aumentava minha solidão Eu fui te procurar Em tudo que o dinheiro podia me dar Mas que tremenda a ilusão Em tudo que eu te vi Não te comprei, não Mas que tremenda a ilusão Em tudo que eu te vi Não te comprei, não E então, sem esperar Senti amor a corpulhar Felicidade, te encontrei Somente naquele que me fez Eu fui te procurar Nas esquinas, nos bares, em todo lugar Mas minha busca foi em vão Cada dia aumentava minha solidão Eu fui te procurar Eu fui te procurar Em tudo que o dinheiro Eu fui te procurar 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 Legenda Adriana Zanotto